Abertura Essa questão é bastante interessante Não perca Quem tiver interesse, veja o vídeo Mas até quem não tiver interesse, vai para o próximo Mas eu recomendo, não perca esse vídeo Bom, então vamos ao vídeo aqui Para explicar por que Nessa religião, por que Existe essa questão de por que temos tantos deuses Por que não podemos ter apenas Um deus Porque temos que nos ocupar com tantos deuses ao mesmo tempo Essa é uma questão bem religiosa Bem teológica Eu vou gostar muito de falar Do que pesa ter gravado esse vídeo aqui umas 10 vezes Estou tentando fazer isso Mas enfim, vamos para a 11ª Aquele tentativa de fazer um vídeo bom Bom, então vamos lá Vamos começar logo o que é o que interessa Olha só, primeiro temos que reconhecer o seguinte Existe mesmo Existe no meio Dessa religião Pessoas Que dizem Que fazem parte dela Sejam elas sacerdotes Ou crente E existe o entendimento dela Que este é um culto A diversos deuses Então, estamos lidando Não com uma coisa estranha Como um fato comum Muitas pessoas pensam dessa forma As pessoas, no geral Chamam orixá de deuses Essa é uma iluminação Como se isso fosse uma originalidade Mas isso, de verdade É uma falta de entendimento Sobre essa religião Em primeiro lugar E principalmente Uma falta de entendimento Do que significa ter muitos deuses E uma religião E é isso que eu vou explicar Aqui nesse vídeo Eu tenho um vídeo longo No qual eu explico O que é politeísmo Isso está em muitos detalhes Como falei, o vídeo é longo Não estou longo assim também Mas assim E eu vou lembrar De colocar um card aqui Para vocês acessarem Com a referência a esse vídeo Que eu dou uma explicação mais detalhada Lembro também que nesse canal Tem várias playlists E essas playlists Estão organizadas por tema Não deixe de consultar As playlists Para ver os conteúdos similares Vídeos agrupados Inclusive vocês podem sugerir Novas playlists Através dos comentários Ou pode sugerir até temas para vídeos Eu sempre dou muita atenção Nos comentários Mas voltando à minha pergunta principal De termos ou não Muito deuses Por que é necessário saber isso? Então antes de responder Que a resposta é bem simples Por que é necessário saber isso? Porque gente Faz toda a diferença Na forma como você entende Sua relação com o divino E com Deus Se você não compreende Como é o divino Com o qual você vai se relacionar Você vai se perder Em meio a dogmas Práticas Rituais Sem fim E sem nenhuma razão Você vai direcionar Os seus esforços pessoais E tempo Para práticas Que serão desnecessárias Crendices inúteis De verdade Mesmo falando em termos de religião Porque Você vai acreditar Que tem que atender E cultuar Um monte de deuses E se faltar Com algum deles Você será penalizado Lembra que isso já foi tema De um vídeo aqui Que eu postei recentemente Além disso Esse assunto aqui Que nós estamos tratando agora É parte da sua relação Com a sociedade Com as pessoas Que convivem em torno de você Ninguém é uma ilha E sim É importante As pessoas entenderem As suas crenças Assim como você Entende das pessoas Principalmente Na sua relação Com as pessoas Que não respeitam A sua crença religiosa Eu vou repetir aqui Você não pode ser Uma bolha Isolada no mundo Achando que está tudo certinho Na sua vida Mas vamos lá Voltando A minha resposta Ao tema Não é verdade Que esta religião Cultue vários deuses Essa afirmação Está errada Nessa religião Nós cultuamos Apenas um deus Só um Se você tiver Um pouco de interesse De conhecer esta religião Se você quiser se aprofundar Você vai ver Que ela é bastante normal Bastante simples E muito devocional Ela não é baseada Em fetichismo Em fetichismo Em animismo Como muita gente acha Ou muita gente fala Que é Tudo claro Depende da sua vontade De conhecer fatos E sair dessa bolha De desinformação E preconceito Que tem E aqui é um lugar Que inclusive Não contribui Para você sair Dessa bolha Mas antes de seguir Antes de seguir Esse tema religioso Eu quero fazer um alerta Lembra Vou lembrar Todo mundo de novo Vou lembrar Este canal Fala da teologia De Ifá E fala do culto De orixá Representado pela tradição Religiosa do candomblé Por que eu estou falando Isso? Porque existem outras Tradições religiosas Afro-brasileiras aqui E se você quiser Entender mais Sobre essa diversidade De tradição religiosa Tem um caso Se eu me lembrar Também Que eu falo Sobre as tradições E você vai entender Essa diversidade Eu lembro Agora Como uma última Referenciazinha De alerta Eu lembro também Que o correto Eu já falei isso Outras vezes aqui Vou repetir O correto É falar Que a religião Na religião Que existe uma matriz Afro-brasileira Por que? Esse termo Matriz africana Que muita gente usa É incorreto É um uso inadequado Da língua E um uso inadequado De entendimento Matriz implica De duas dimensões Coisas que se encontram Ou seja A matriz É uma reunião De duas coisas E você está aqui Nesse meio Então a matriz Ela é afro-brasileira Não dá para fazer Matriz africana Senão teria que ser Duas religiões africanas E não é o caso Então Nessa religião Candomblé e Fá Que eu estou tratando aqui Nós não temos Muito deuses Lamento decepcionar Quem pensa diferente Se ficar aqui ouvindo Vai entender O que eu quero dizer Na verdade Nós só temos um deus O maior O Lodo Mário O deus criador de tudo O único que tem a capacidade De gerar vida O único que sustenta Toda a existência do mundo Isso é muito importante Isto hoje É um conceito Simples e consolidado Eu tenho textos longos Num blog Explicando isso em detalhe Outras pessoas Têm textos também Com a mesma coisa Então assim Não é difícil Você pegar E encontrar uma outra fonte Que diga a mesma coisa Que eu estou dizendo Então Nessa religião Este deus superior O Lodo Mário Criou as outras divindades Chamadas de Irumolé Que existem Com extensões Da sua relação Com nós A humanidade Então assim Os Irumolé Nessas divindades Foram criadas Por Lodo Mário Do Mário Criou os Irumolé Estamos nós aqui E os Irumolé É essa relação com Deus É feita pelos Irumolé Tá? Entenderam? Os Orixás Os Orixás Que a gente fala muito São um tipo Particular dos Irumolé Então no conjunto Dos Irumolé Tem um tipo aqui Que são os Orixás E eles Por que eles são diferentes? Porque eles estão ligados Sim, diretamente ligados As pessoas Orixás São duas coisas indivisíveis Essa teogonia Que eu estou falando aqui Rapidamente Ela não é Baseada nos princípios Em que deuses Casam com deuses E geram filhos entre si Tá certo? E ao gerar filhos entre si Gera novos deuses Por nascimento Não é isso que acontece Nessa religião Tá? Não existe Em Fá Qualquer verso Que comprove Essa versão Que os Orixás Se casam E geram outros filhos E esse filho Virou outros Orixás Essa afirmação Ela não pode ser baseada Pode ser baseada No que as pessoas Dizem Mas não porque eu encontro Lá em Fá O que existe em Fá O que existe em Fá é Que Deus Que Olodomare Deus Criou os Urimolé E esse Urimolé Todos Todos Dependem dele Existe uma dependência Direta De Olomolé Nenhum Nenhum Irumolé Tem nenhuma autonomia Ou tem poder em excesso Ou pode fazer alguma coisa Sem a presença Anuência Ou poder de Olodomare Todas as divindades Existentes Nessa religião E citada por Os Urimolé Estão ligadas a Deus Olodomare Com as pessoas Não existe Irumolé Ou seja Divindade Ligadas A sustentação Da natureza Ou ligada A qualquer coisa Que não diga Respeito As pessoas Essa aqui É uma afirmação Muito importante Essa é uma percepção De leitura de versos Os versos Os Urimolé Eles Estão ligados Também A pessoa Olha só Essa é a parte complicada Muita gente vai entender Olha só Irumolé Irumolé É Parte da relação De Olodomare Com a gente São os Urimolés São as divindades E Os Urixás São uma parte especial Já falei isso aqui Estou repetindo Que estão ligados Pessoalmente com a gente E os outros Urimolé Os outros Urimolé Também estão ligados Com a vida Com a humanidade Com outras características Outras partes Da existência da vida Do ciclo da vida De coisa que acontece Mas Não encontrem Enfab Você não vai encontrar Em um Irumolé Nenhum verso Ligando Um Irumolé A sustentação Da natureza A sustentação Do mundo Que não esteja ligado A presença Ao contato Ou a relação De Deus Com as pessoas Isto é definitivo Se as pessoas Dizem que Irumolé É a base Teorosa e religião Todas as pessoas É baseadas em Irumolé Então elas tem que acreditar No que eu estou falando agora Porque é isso Que estão nos versos Não estão em um verso Outra versão Aí vocês podem dizer Mas existem outras versões Olha Existem as versões Mas não estão em Irumolé São pessoas Que as pessoas criam E aí elas criam por quê? Porque tem um mito regional Tem uma tradição cultural Ou porque elas inventaram Alguém inventou Da cabeça delas E essa é a questão Que vocês tem que fazer O que eu faço aqui Nesses meus vídeos No canal É sempre assim Eu me restrijo O que está em Fá Porque ali é uma base Olha só Se está em Fá Faz o resto da teologia Bom Vamos continuar Orixá Orixá É um Irumolé Estou falando da particularidade aqui Designado para estar ligada Às pessoas Pelo nascimento Olha É outra afirmação importante No qual vai ter um vídeo Só para falar Sobre essa frase aqui Para fazer um vídeo inteiro Sobre essa frase Então o Orixá É um Irumolé Que se liga às pessoas Por nascimento E não por devoção Não é por devoção Não é porque Pelo fato de você Admirar um determinado Orixá Que você vai se ligar Aquele Orixá 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 É um Irumolé Que se liga a você Por nascimento Sempre Eles ligam as pessoas A poderes de Ouro do Mare Sendo assim Dessa forma Um elemento chave Na nossa relação com Deus Os demais Irumolé As demais divindades Que não são o Orixá Nesse grupinho aqui O Romilá, por exemplo O Romilá não é o Orixá É o Romolé Eles estão ligados À relação de Deus Com o nosso ciclo de vida Como um todo Está certo? Esta é a grande diferença Em poucos minutinhos aqui Eu falei uma coisa profunda Que mereceria Como falei em mais vídeos Talvez alguma vez eu faça sobre isso Está certo? Vamos, continuando Sobre o Ouro do Mare Olha só Para a gente entender o Ouro do Mare A supremacia Deste Deus Do Ouro do Mare Sobre as demais divindades Ela está facilmente documentada E está nos versos Mais uma referência Procure no meu blog O texto sobre isso Eu tenho o texto No qual eu explico O que são os Orixás O Ouro do Mare Tem mais de um texto Que isso aparece Gente Vá lá e procure Então Aí Baseado então Como eu falei logo no início Versos Baseado nos versos Baseado nas explicações documentadas Que estão nos versos Como eu sempre faço aqui É importante Que vocês entendam o seguinte Não é possível Não é possível Classificar os Orixás Como Deus Aí eu estou usando duas coisas Primeiro A parte conceitual Teológico E não religiosa Dizendo o seguinte O que são deuses Está certo? O que são deuses Ou deuses Está aqui E outro lado O que está documentado No verso de Fá Então olhando O que se Significa como deuses Que eu vou abordar daqui a pouco Está certo? E olhando o que está em Fá Olha só Não Os Orixás Os Olimolés Não são deuses Está certo? Então o que eles são? Eles são divindades Originadas de Ouro do Mare E dependentes dele E dessa forma Não são deuses autônomos Não podem ser deuses Autônomos Além disso Nós não podemos Por esse lado aqui Do conhecimento religioso Nós não podemos ter deuses Dependentes de outro deus Ou eles são deuses Ou não são Se você quer me contestar Em relação a essa afirmação Cara, é isso Esse é o caminho de aprender Está certo? Procure informações Sobre como são as religiões politeístas Onde você tem a figura De muitos deuses Religião grega Religião romana Os egípcios São lugares Que você vai encontrar Essas fontes E você pode entender Essa coisa dos deuses Orixás Você vai entender Ou você acredita em mim Ou você precisa saber Não são deuses Assim A minha posição é Não repita isso Isso não é engraçadinho Isso na verdade É bem ruimzinho Eu me referenciar Eu me referenciar Vou falar mais sobre isso E às vezes Também dos sentimentos E das pessoas Então tinha Deus O mensageiro Assim Muitas coisas lúdicas Eram associadas a Deus É até interessante É interessante o conceito Dos deuses Como vem lá do politismo grego E esses deuses todos Eles eram de alguma forma Liderados por Zeus Zeus Então assim Olha só Zeus não era um deus superior Está certo? Ele era assim Um deus Como todos os outros Um pouco De repente um pouco mais forte Que podia ser contrariado Combatido Enganado E até mesmo superado Tudo era questão De força e poder Está certo? Então assim como Zeus Inclusive Superou o pai dele Que era Cronos Que superou o outro pai deles Que era o Carlos Eu não lembro exatamente O nome do avô dele Mas eles assim Foram sucedidos Um brigando Um acabou com o outro Uma história confusa Mas interessante A teoria Essa teoria grega É muito distinta Essa coisa toda Bastante lúdica Que eu estava comentando Ideista aqui É muito distinto Do que a gente hoje Trata como religião Este modelo de deuses Cara Assim Já foi superado Há muito tempo As religiões atuais Não usam mais Esse modelo Se você quiser A minha recomendação Se você quiser entender Melhor esse modelo de deuses Que eu estou falando aqui Recomendo O poema épico Chamado Teogonia Do grego Exíodo Ele escreveu esse poema E lá ele explica Toda a teogonia grega E o charme Você vai entender O charme do politeísmo Aquela coisa toda As coisas também Terríveis que tem Tá certo Mas enfim Procure uma boa referência Para entender Essa questão dos deuses Para você ver Como rever a seguinte Deus é aquilo Que está retratado Não é o que a gente tem Aqui agora Vamos lá Seguindo A atribuição Então Dessa expressão Deuses Para nós É inadequada Por que que é inadequada Porque Deus não diz respeito Olha que coisa importante Deus não diz respeito A quantidade de divindades E sim da qualidade Da relação entre elas Cara Isto fecha A tampa do caixão Deus implica Em independência Autonomia Deuses A ausência De soberania E não é isso O que ocorre Nessa religião E nas demais religiões Do mundo atual Mesmo que Ou seja Mesmo a gente tendo Um monte de divindades Como é o caso Da religião urubá Como é o caso Da religião indiana Tá certo Essas divindades Não são deuses São divindades Originadas De um conjunto maior No caso Da religião urubá Do mar No caso Da religião indiana Lá da trindade Que gera E controla tudo Tá Então Quando você tem Deuses Você não pode ter Um Deus superior Porque essa coisa Não combina Já falei Tá certo Todos são Igualmente deuses Uns mais fortes Outros mais influentes Mas são Todos deuses E todos os divinos De seu poder Esta é A grande distinção O que essa Agora vem a grande questão O que essa discussão Toda teórica Essas coisas todas Falando aqui Muda pra você Você pode dizer assim Ah, esse cara é um maluco Tá aqui falando Sobre essas coisas Mas isso aí é É bobagem Não precisa nem Me preocupar com isso Não, deveria se preocupar sim Cara Isso faz toda a diferença É muito simples Porque Se você tem Diversos deuses Que dividem poderes Você passa a sua vida Cultuando todos Ou diversos deles Porque cada um Desses deuses aqui Pode interferir Igualmente E soberanamente Sobre a sua vida Então essa estrutura Que eu estou comentando Não é só uma questão De entendimento Teológico Que eu estou aqui Perdendo meu tempo Não Ela de fato Muda toda A prática Religiosa E a forma De você se relacionar Com o divino Entenderam? Com múltiplos deuses Vem a necessidade De múltiplos cultos É o que é natural Você tem lá Você tem que ficar cultuando Na prática Se você for adotar Essa visão De múltiplos deuses Você vai se perder Em dezenas Ou centenas De devoções Assim Se você Não entende Como é Essa religião E você vai facilmente Se perder Com o que? Em que que se perde? Complexidades Artificiais Criadas por pessoas Que vão fazer o que? Te vender Facilidades Ou vender Favores Dessas centenas De deuses Que você vai estar Envolvido Você vai ficar Então num ciclo Maluco De ritos Sem fim Falta de entendimento Do que realmente Você faz de certo E errado na vida Porque você pode Estar fazendo certo Você pode imaginar Que está fazendo certo Alguma coisa Para um deus E para um outro Você está fazendo tudo errado Como vai ser a sua vida Se você tiver que se relacionar Igualmente com Dez Cem Cinquenta deuses O que vai acontecer Com você Você vai Buscar Você vai cair Em explicações Artificiais Dos problemas Que você tem hoje Você vai estar mais preocupado Em gastar dinheiro Em fazer ritos Do que Você refletir Sobre você mesmo Sobre as coisas Que você está cometendo De certo e de errado Se você tem um deus As demais divindades São Para você Uma forma De você recorrer a ele Eu sempre faço Essa expressão É uma forma De recorrer a ele Ou dele Esse deus Suportar Interferir na sua vida Para te ajudar Ou seja O entendimento Do que nós estamos lidando Se com um deus O seu comum de deus Muda tudo Na sua prática Isso não é uma questão teórica É uma questão extremamente prática Outra afirmação importante Que eu vou fazer A religião Não é uma estrutura Criada Para o culto A divindades A religião Não é isso Entendam isso Deus E os orixás Não precisam De rezas E oferendas Eles não precisam Ser bajulados E adorados A religião É uma estrutura Criada por deus Sempre pelo próprio deus Para te oferecer Um caminho De orientação E entendimento Sobre você Sua vida Sobre a vida Em sociedade Também É uma estrutura Que o ensino Ensina A como recorrer Ao supernatural Ao próprio deus Para obter A ajuda E explicar A você Quais as condições Em que essa ajuda Poderá ocorrer E em qual medida Ela poderá ocorrer Entenderam? Então Assim Diferente do que Muita gente pensa Muita gente E se penaliza Por isso E gera rejeições A religião Não é uma estrutura De apoio A sua vida Perdão A frase é o contrário A religião É uma estrutura De apoio A sua vida E não ao contrário Me confundi com a frase Entendeu? Então A religião É para apoiar você Ela não existe Para você apoiar Deus Esqueça isso Você é o foco Da religião E não é E não Deus Outra frase importante É a religião Ela é criada por Deus Para te suportar E não para você Suportar ele Essa grande extinção Ela tem que ser feita O homem Nós A humanidade É o centro da religião Tá certo? E não o contrário Olha lá Assim Entenderam? Porque faz Toda a diferença A gente entender Qual é o real Modelo metafísico Que está na religião Que você pertence E por que Que você não pode Se perder Nessa confusão Confusão artificial Criada de um Deus E muitos deuses Entendeu Que isso aqui Que eu estou falando Não se trata De uma discussão filosófica Eu ao contrário Estou trazendo informação Prática E que pode mudar A forma como você Hoje está procedendo Olha só Essa questão De termos deuses No candomblé E em fá Claro né É entendida Até mesmo Por teólogos católicos Assim Só quem não entende isso São ignorantes E às vezes Pessoas dessa religião Também ignorantes Você tem ideia? O padre Paulo Ricardo Que é um teólogo católico Que eu sempre Cito aqui no canal Fez há muitos anos atrás Está no Youtube Um vídeo lá Que ele fala Sobre o candomblé No qual ele lá Falando Reconhece Claramente O modelo religioso correto Esse que eu estou falando Aqui para vocês Ele Ele com muito pouca informação Com informação Muitas vezes furada Incompleta Conseguiu entender Com facilidade Ele é um teólogo Conseguiu ver Opa Não Não é assim Não sou um deus não É um deus ali Ele conseguiu entender Tá certo? Se ele conseguiu Você também consegue Agora O que tem é o seguinte Qualquer pessoa Que entenda Um mínimo de teologia Tipo Teologia de jardim De infância Vai reconhecer Que nessa religião Nós temos Um deus superior E não temos Muitos deus E que essa religião Não é politeísta E que os orixás Não representam Deuses menores Cara Isso aqui é Teologia de jardim De infância Tá? Muito bem Aí aquela perguntinha Clássica Nesse momento Surge na cabeça De todos Se os orixás Não são deuses Então o que eles são? Tá certo? Então Eu já falei Diversas vezes Mas tem gente Que não acompanha o canal Os orixás São manifestações Teândricas De Deus E o que isso significa? Teândrico É uma palavra Que eu canso De repetir aqui Em muitos vídeos Ela representa Teândrico Representa Uma manifestação Humanizada De Deus Os orixás Conforme está No Odum Estrutural Oxetua Que eu já fiz Um vídeo Só sobre esse Odum Vem até nós Numa forma humanizada De modo que nós Possamos Nos identificar Com eles E nos entendemos Com eles Através da humanidade De Deus Entendeu? Essa é a forma Como a gente Se relaciona com Deus Aqui Através da humanidade E olha só Que coisa interessante Essa frase Vai me remeter A falar Um outro comentário Muito importante E que vai chocar Todo mundo Os orixás Por causa dessa frase Que eu acabei de falar Olha só Os orixás Estão para nós Assim como Jesus está Para os católicos Jesus e os orixás São o mesmo tipo De manifestação De Deus junto A humanidade Eles são equivalentes Olha só Não fique chocado Com isso Deixe os católicos Ficarem chocados Tá certo? Se você se acostumou A ver Jesus Com importância Maior do que deveria E é verdade Existe muita gente Que acha que Jesus Está acima dos orixás Isso foi apenas Um engano Eles basicamente São a mesma coisa As religiões São criações de Deus E cada religião E cada religião Deus construiu Uma teologia Uma teogonia Diferente De uma forma Mais adequada Como ele Deus compreendeu Que as pessoas Para que ele criou Aquela religião Entenderiam a sua mensagem Eu já falei sobre isso Aqui em outra oportunidade E ele fez isso De forma existida No mundo todo Por isso que temos Muitas religiões A religião é uma linguagem É uma forma De Deus se comunicar Com a gente Jesus Faz parte da teogonia Católica Não existe dúvida Que o catolicismo Foi uma criação De Deus Ninguém coloca em dúvida Isso E que neste modelo A comunicação com as pessoas No modelo católico Eles dizem que Deus escolheu Ter com ele Uma relação pessoal Está certo Ou ele Você fala com Deus Na verdade Você fala com Jesus Essa foi a relação Que Deus escolheu com ele Agora observem Que o catolicismo É uma sequência Da religião judaica E os judeus E os judeus E os católicos Têm entendimentos Diferentes da sua teogonia Uma coisa curiosa Todo mundo sabe disso Os judeus São o povo Onde essa religião nasceu Eles têm Uma outra teogonia Ou eles se referenciam A outra teogonia Com outros Jesuses Lá na teogonia deles Está certo E não reconhecem Jesus Da forma como os católicos Entendem Eles conduziram até um pedaço A pedaço daqui E os católicos Fizeram a religião dele Isso eu acho que é normal Não tem nada de mais No que eu estou dizendo aqui O catolicismo Apesar de ser 100% originado no judaísmo É uma outra religião De fato E na verdade Eu não vejo muito sentido No catolicismo Manter em seu cânon Na sua bíblia Os livros judaicos Visto que Uma vez que Aquela visão de Deus Que está lá nos livros judaicos Não tem nada a ver Com a visão de Deus Estabelecida por Jesus São dois deuses diferentes O Deus dos judeus E o Deus dos católicos São duas coisas distintas Basta você ler o livro dos caras Para você entender isso Dessa forma Está certo Bom, mas olha só Eu não quero avançar nisso E vou parar Essa discussão teórica por aqui Vou terminar o vídeo agora Com alguns aspectos Bem práticos Está certo Voltar a nossa discussão Isso aqui é um tema interessante Mas eu não vou Sair me aprofundando Nessa religião comparada aqui não O que eu não tenho a dizer Para vocês é o seguinte Não temos muito Deus Nós só temos um Deus Um Deus só Está certo Os orixás são o próprio Deus Juntos de nós Não são sub-Deus Os orixás são a forma Como Deus se fez representar Juntos de nós Isso eu cansei de falar já Os católicos Rezam a Deus Olha, os católicos dizem o seguinte Não, não, não Eu não tenho orixá não Eu me relaciono direto Deus fala comigo Deus fala comigo Só que no caso Os católicos rezam a Deus A resposta é O silêncio O silêncio Mas eles continuam dizendo Que acham que falam o que Deus E devem falar mesmo Nada contra o que eles fazem Está certo Mas então Apesar de achar isso Que devem rezar a Deus Rezar a Deus para ser atendido Quando você vai nas igrejas católicas Elas estão repletas de santos Não tem mais um lugar Para botar santos E o que acontece lá É o seguinte Eles rezam de fato Para anjos Para santos Para Virgem Maria Para Jesus Eles rezam para todo mundo Rezam Fazer novembro Fazer promessa E até onde eu lembro Até onde eu me lembro aqui Consegui me lembrar Todo mundo ali no catolicismo Tem que ter um santo de devoção Um santo de relacionamento Então Olha que coisa curiosa Os católicos dizem De forma formal Assim Para a forma aqui Não, não, não Somos monoteístas E a gente reza para Deus De verdade Mas na verdade Eles estão ali Com um monte de santos Um monte de intermediários Para chegarem em Deus E tem lá os concílios Dizendo Não, não Os intermediários São apenas intermediários São apenas uma forma De você chegar nele Isso que a gente tem que aguentar Essa é uma outra discussão Essa é uma outra discussão Que eu também gostaria de falar Um vídeo só sobre isso aqui Mas vamos seguir Então na nossa religião Diferente da dele Na nossa Eu falei primeiro da dele Para lembrar do modelo dele Mas na nossa Não é assim Na nossa A gente Crê no mesmo Deus Que todos creem Está certo? Mas esse Deus Nessa religião Escolheu uma outra forma De se comunicar com as pessoas De se fazer Ser entendido Pelas pessoas Que é Seguindo o objetivo primário De Deus Como eu sempre digo aqui Que é fazer as pessoas melhores E fazer o mundo melhor Está certo? Nossa religião Diz que Deus Olha só Lembrando a você Todo mundo Nessa religião Ela diz que Deus Nos ama de verdade Deus não é raivoso Não é mal-humorado Não é mesquinho Nem é genocida Está certo? Isso está Nos livros Da outra religião Deus na visão Dessa religião Nos transmite Uma mensagem Que ele dá Todo o suporte Para a nossa vida Aqui Está certo? E que cuida De nós ativamente Está o tempo todo Cuidando da gente E eu não estou inventando Palavras na minha cabeça Não estou inventando Interpretações Ou dogmas Como os católicos Gostam de fazer em concílios E o que eu estou falando É o que está Nos versos de Fá Simples E digo mais Eu não preciso inventar Nada Está tudo lá Dessa maneira Nós falamos com Deus Através dos orixás Nós rezamos a Deus Através dos orixás Quando a gente reza Para os orixás Nós estamos rezando Para Deus E mais importante Mais importante Isso tudo Deus responde a nós E se comunica com nós Através dos orixás E a gente sabe O quanto ele se comunica Com a gente Não é isso? Quem está nessa religião Sabe como isso é intenso Os orixás São Deus Eles não são Deuses Mais importante Nós não ficamos Orando no vazio Nós temos sim A oportunidade De ver nossas preces Se manifestarem E mais ainda Nós não precisamos Fazer nenhum Grande esforço Para crer em Deus Nenhum grande esforço Da mesma forma Como nós rezamos a Deus Através dos orixás Os orixás Se manifestam Para nós Na nossa frente Transmitindo As bênçãos De Deus E nos mostramos Que Deus existe De fato Que ele nos ouve E que responde a nós Através dos orixás Nós vemos Deus ali Ali Nós vemos Deus Sempre na nossa frente E nos comunicando Com ele E nos abençoando Eles Os católicos Os católicos Por sua vez Acreditam que falam Todo dia com Deus É verdade Eles acreditam em Deus Mas Deus não responde E nunca respondeu Eu não estou inventando nada É o que está no cânon dele Na blíbia deles Deus apenas falava Com os profetas Está certo E ele escolhia A dedo Um a um É sempre um de cada vez E foram muitos profetas Jesus era um desses Muitos profetas Está certo Bem similar Ao anterior Talvez com um pouco mais De poderes Mas é só Eles Nós não temos Esta pretensão Nesta religião Como sacerdote Eu falo para todos o seguinte Nós não temos Essa pretensão De falar diretamente Com Deus A religião Nos direciona A Não Nos direciona A nos comunicar Com Deus Superior Com Lodomare Através dos orixás Ela não diz Fica rezando para Deus Lodomare Que vai ter Para o contrário Não faça isso Não Lodomare Procure os orixás É a forma de você chegar a Deus Está certo Sendo assim Estabelecendo uma relação bilateral Através do seu próprio orixá Ou de outros orixás Que você possa recorrer Então É assim que essa religião Nos orienta A fazer o seu culto Os católicos Como eu falei Não tem essa visão E eu digo mais Não se incomode Eu não se preocupe Com a visão deles O que você tem que entender É a sua visão A nossa visão Está certo A visão dessa religião Que você escolheu O mais importante O mais importante É acreditar em Deus Nós temos de fato Uma fé prática Uma fé divinamente humana Uma fé que nos acompanha No dia a dia Os católicos Recolhem em silêncio Nas igrejas Nós estamos O dia todo Junto com Deus Através dos orixás De manhã até de noite E com a gente Está certo Isso tem uma grande diferença Não temos locais Nós não precisamos De locais especiais Para nos ligar a Deus Estamos ligando o tempo todo Os católicos Não, não é bem assim Não sei o que Não é bem assim Mas eles têm As igrejas mistas A gente não precisa disso Está certo O que está envolvido aqui Não é Nesse papo todo O que está envolvido aqui Não é fé E sim Olha só Uma visão humana Da prática religiosa É só isso Que está envolvido As pessoas Não estão preocupadas Com Deus E sim comparar A forma como elas Procedem em relação As outras pessoas É isso Que nós estamos Ajudando aqui É apenas isso Que está envolvido Essa questão De um Deus Ou de muitos Deuses E de criminalização De divindades Dizendo que são Demônios Está certo Não existe Eu queria deixar claro O seguinte Não existe Nem o objetivo Dessa fala Eu criticar Nem judeus Não católicos Está certo Eu usei judeus E católicos Como referência Porque eu tenho que usar Porque eles são A religião dominante Todo mundo conhece A religião deles Então Para eu falar Que eu tenho que fazer Alguma comparação Assim como eles se comparam Com a nossa Eles falam Também criticam As práticas Está certo Então eu não estou criticando Prática nenhuma Estou usando como referência Então O que eu queria dizer É o seguinte Que essa questão De um Deus Ou de vários É só uma Uma derivação Humana Desse tema De teologia Por tudo Que eu disse aqui Até agora Nesses 30 minutos Não repita Essa fala De que temos Muitos deuses Isso só prejudica O que a gente faz Isso desvaloriza A nossa prática E diminui A nossa representatividade Eu vou encerrar Agora chega Vou encerrar por aqui Porque já cheguei No ponto que eu queria Eu já falei O que eu tinha que falar E já disse muita coisa Eu teria muito mais coisa Para tratar ainda Falar de animismo Fetichismo E mais sacerdotes Mas isso vai ficar Para outros vídeos Mas antes de encerrar Eu queria fazer Uma fala final Uma coisa bem importante Olha só Repasto Revisão do que eu falei Até agora Não temos muitos deuses Temos apenas um O mesmo Deus De todos O mesmo Deus Que criou E mantém tudo Na nossa religião Deus se humaniza Através dos orixás Que não são deuses São uma visão humana Do próprio Deus Essa não é uma religião Que tem imagens Hidros Fetiches E animismo Católicos E humanistas Têm imagens Fetiches E animismo Pertencem A humanidade Desde que eles existem Mas esta religião Aqui não é baseada Em fetiches Ok Deus fala Com todas as pessoas No mundo Ele escolhe A melhor forma Para cada povo Quem respeita Deus De fato Não fica preocupado Em falar Que só ele Fala com Deus E só Deus E Deus só Olha para ele Ok Era isso Abraço a todos Agradeço ao conteúdo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative os sininhos Da notificação Para saber Quando os vídeos novos São lançados E aí